Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje pessoal estou aqui num servidor bastante diferente de MTA. Ele foi feito baseado no jogo Battlefield e quem me indicou ele foi um inscrito chamado Eric Ferreira. Muito obrigado aí Eric por ter me enviado desse servidor. Eu roguei um pouco dele em off e curti pra cacete, por isso que resolvi então estar gravando esse vídeo pra mostrar pra vocês como é que ele é, certo? Eu aprendi bem pouquinho do server, mas vamos lá. Bom, aqui temos a opção de escolher dois times, ou o time da Rússia ou o time dos Estados Unidos. Vou entrar então aqui no dos Estados Unidos. Depois de escolher o time, a gente tem quatro opções de classes, assim como no BF3 e no BF4. Support, Engineer, Assault e Recon. Aqui embaixo, do lado do map aqui, aparece o modo e o mapa que está sendo jogado pelas pessoas no servidor, certo? Então, nesse certo momento, o pessoal está jogando o modo Conquist, CTF, no mapa Operation Firestorm, que existe no BF. Bom, vou pegar aqui uma classe, Assault. A gente começa com essas duas armas, pessoal, com essa pistola e com essa metrália. Como eu upei um nível, eu liberei mais uma pistola e uma 12, mas eu vou continuar com o que eu tinha antes de liberar nada, tá? Pra vocês verem essas armas e o poder delas. A cada nível vocês vão receber mais armas e conforme for upando, daí vão receber armas mais fortes, etc. Assim como no BF, né? Igualzinho. Bom, vamos falar um pouco aqui da interface, bem rápida. Eu estou com uma USP na mão, então aparece aqui o número de munições que eu tenho no Paint e quanto que eu tenho sobrando. Número de granais que eu tenho disponíveis para me tocar. Número de vida aqui. O meu level, estou no nível 1. Estou com 7.250 de XP com 9.600 EUP para outro nível. Aqui também tem o nível da classe. Estou nível 0 com a classe de Assault. Estou quase upando. É, vai namorar, não é quase upando. E aqui aparece, ó, que armas que eu vou liberar no próximo rank-up, no próximo level. Eu vou liberar, então, no próximo level, no 2, a FNF2000. 2.000 nada, dizendo isso aqui. E a G18Mod, que deve ser uma Sniper. Então vamos lá. Só que eu acho que essa G18 aí eu vou liberar quando eu upar a minha classe, tá? Não quando eu upar de nível. Quando eu upar de nível daí eu vou liberar a FN. Bom, não tem como pegar esse avião aqui. Ah, que pena, mano. Então vamos lá, vamos descer. Não tem nenhum carro ali, né? Vamos descer lá embaixo, então. Vamos descer lá em cima, Brides. Para tretar com o pessoal. Ah, é. Faltou umas coisas ainda, ó. Ali em cima é que nem o BF, cara, ó. Essas áreas azuis aqui são as áreas dos inimigos. E as áreas amarelas são as nossas áreas, tá? Quer ver? Então essas duas áreas aqui são inimigos. E essa daqui é a nossa. E aqui é a nossa... Não, aqui é a base dos inimigos. E aqui é a nossa base, eu acho. Sei lá. Bom, vamos lá. Eu tô aprendendo também, então. Pode ser que eu fale umas besteiras pra vocês, tá? Me desculpem. Perdi um pouquinho de vida aqui, mas não tem problema. O Spanet tá vendo que as skins, tanto dos personagens quanto dos veículos, são todas do Battlefield, né? Todas baseadas nos jogos do Battlefield, o 3 e o 4. Só tem um problema aqui, pessoal. Meu PC, ele é bem ruim, né? Como vocês devem saber. E... Daí, laga bastante. Se eu vou num lugar, a gente tem muito mapa e muita pessoa dá uma lagada. Então, se eu morrer muito aí, me desculpem, tá? Vou tentar fazer... Vou dar o máximo de mim pra eu não morrer. Mas vamos lá. Não prometo também. Isso daí. Bom, pular aqui, gradezinha. Aqui na frente, ó. Tem uma área nossa. E outra área nossa também. E aqui tem uma área inimiga. É o modo conquiste. Vamos na área inimiga, então. Tentar dominar lá. Eu acho que esse... Essa interface ali embaixo da arma. Da munição e tal. Podia ser... Não, tem como passar aqui. Podia ser ali em cima. Porque eu tô acostumado a ficar ali pra cima. Aí desenconei ele pra cima e não vejo nada. Nem sei com o cara que eu tô na mão. Mas vamos lá. Tô com o meu hospizinho equipado aqui. Se eu encontrar alguém com o nome azul, eu sei que é inimigo. E tem que meter bala. Tem sistema de headshot, tudo. Esse trusão é muito foda, cara. Sério. Não sei como agradecer ao Eric aí por ter me enviado, sério. Só espero que não fique lagado o vídeo pra vocês, tá? Agora tem quantas pessoas online? Deixa eu ver. Bom, tem 20 na minha equipe. E 17 na minha equipe adversária. Até que tem bastante gente. E claro, tem veículos, né? Vocês estão vendo ali no chat que tem uns caras ali matando os outros com tanque, com avião, com um monte de coisa. Ali, ali é um cara. Ixi, morri. Ai, meu Deus do céu. Agora eu vou selecionar um local pra me dar respawn. Apareceram os locais ali porque nossa equipe tá dominando, então... A gente pode nascer nos locais que são nossos, que a nossa equipe dominou. Caralho, esse aqui tinha negócio de protetor aqui também. Não, não tinha. Olha lá, morre desgramado. HS. Enemy killed, headshot. Com headshot a gente ganha 125 pontos. Eita, tá vindo ali. Um tanque. Caceta. Caceta. Mandou uma bomba aqui. Toma cuidado com esse tanque, hein, pessoal. Eita! Ah, 39 de vida. Corre, corre, corre. Matou o nosso amigo lá atrás. Puta que pariu. Outro tanque ali na frente. Meu Deus do céu, mas esses caras aí tão... Tão ionando a gente com esse tanque aí. Ah, chupa, desgraçado. Tô com lag no meu chumato. Até rimou. Ah, aquele ali conseguiu fugir de mim. Que merda. Vamos nascer ele de novo. Vocês tão vendo, né, pessoal? É muito foda. Tem muitas armas aqui. Mais do que uma metralhadora. Mais do que um tipo de sniper também. Caralho, tem um cara aqui no respawn, mano. Que abuser. Cadê minha granadinha aqui? O cara esperando os outros não nascer pra matar. Toma uma granada, então. Ah, não explodiu o tanque dele. Não, caceta. Outro tanque aqui. Ah, não, velho. Tá louco. Esses caras tão... Tão deslação. Não é cabeça. Pés perto. Agora me fudi. Não tem saída aqui. Vamos dar a volta aqui. Ah, morri pro tanque. Achei que ele tinha parado de me seguir já. Nascer na construction aqui, então. Porque os caras ali tão... Ionando o território com o tanque. Tem como criar squad. Eu tô pensando até... Se vocês curtirem o vídeo, eu fazer uma série aqui no servidor. Criar até uma squad, um clozinho pra nós, tá ligado? Criar o clã dos patriarcas. Colocar a tag PA na frente. Mas tudo depende de vocês. Só depende de vocês. Então comentem aí. Na barra dos comentários. E me digam o que vocês estão achando do server. Se querem que eu faça uma série. Tá? E se querem que eu crie o clozinho pra nós jogar todo mundo junto aí. Aí vai ser bem louco. Ah, na frente tem um cara lá. Aqui não é cara. Chega. Ah, em cima também tem. Eita. Atrás de mim. Vê que tu me deu esse tiro. Ah, mataram aquele lá. Mataram todos já. Ó. Os caras são bons, hein. Eita. Tinha uns três saindo dali. Tinha uns três caras saindo dali. Eu consegui matar um só. Que merda, hein. Ai, ai. Eita. Ah, vai se fuder, mano. Olha esses caras, velho. Não. Fico no respawn ali. Só mirando. Ah, se fuder. Desviadinho mesmo. Vamos pegar aquele cara. Tô com um granada na mão. Às vezes nem sei com que arma que eu tô equipado. Não tô acostumado de coer no meio do cantinho. Na parte de baixo, né. Olha, o que é que te matou? Ah, eu vi um tanque ali. Nossa, cara. Quanto tanque que tem aqui nessa área. Tá louco. Toma. E agora, hein. E agora, seus puto. E agora? Viu como é chato fazer isso? Como é chato ficar na área do outro? Caralho, acabou a munição. Ah, droga. Que merda. Fiquei felizão que tava matando os caras ali. Nem me liguei na munição, né. Eita, burrice braba. Bom, eu tenho um desfibrilador aqui comigo também. Então, se algum amigo meu morrer perto de mim, eu consigo ressuscitar ele e ganhar pontos. Ai, que susto que me deu esse tanque, cara. Ainda bem que era amigo. Ó, tá aqui na minha mão, desfibrilador. Meio bugadão, mas funciona. Olha, na frente tem amigo meu, amigo. Tem os carrinhos também. Só que não tem como achar dentro dos carros, tá? Que nem no BF. Não se teria pedido demais, né? Mas de avião, essas coisas, tem como, assim. Você acabou de morrer! Deixa eu carregar aqui a metralha. Vamos dominar aqui, ó. Enquanto não vem ninguém. O cara não tá me capturando aqui, já. Vamos ficar que nem os caras estavam ficando na gente antes. Vamos ficar aqui, ó. Isso é no HSzinho também. Pra eles verem como é que é legal. Ficar fazendo isso. E agora eu morri. Que estranho, cara. Eu tinha matado ele já. E parece que ele me matou. Bom, vamos mais uma vida aqui, então. Pra não deixar o vídeo muito extenso. Esse vídeo aqui é só um experimento, tá? Pra ver o que vocês vão achar dos servidores. E eu curti pra cacete. Tenho certeza que vocês vão curtir também. Vou deixar o IP na descrição. É um servidor de um servidor de MTA, tá? Versão 1.4. E não tem quase nada de MB pra baixar. Se não me engano, eu baixei uns 200 MB. Ou menos até. Bem menos até. Acho que 100. É. Acho que foi isso mesmo. Então vale muito a pena tá... Tá baixando. Caralho, tiro de Sniper aqui, hein. Ah, tem uns caralho atrás. Vou esconder aqui no pentinho. Toma, na cabeça. Ai, ai. A gente tá... Perdendo ou estamos ganhando? A gente tá perdendo por bem pouco. Olha só lá em cima os números dos tickets ali, ó. A gente tem que dominar mais áreas aqui. Os caras tão dominando quase tudo. Aí não dá certo, né, pô? Tem que fazer trabalho em equipe aqui pra dominar tudo certinho. Vamos ver. Vamos voltar onde a gente tava. Ele tava quase dominando aquele lugar sozinho ali. Agora não vamos conseguir mais. Sozinho. Ah, tá louco. Demorou demais pra tocar de arma. Bosta. Tá, vamos mais uma vida, então. Falei que ia ser só mais aquela língua. Vamos mais uma. Tá louco. Esse dor vicia aqui, mano. Na frente é amigo. Segundo radar. Tem até uma faquinha aqui, ó. Caralho. Foi burro, hein, cara. Eu podia ter me matado pela grade. Oh, sim. Take that, motherfucker. Vamos ver se consegue ver mais alguém por aqui. Lá em cima. Parece que tem ninguém. Esse motherfucker. Outro lugar. Tô avós. Otir. Tamo quase capturando, hein. Vamos lá, vamos capturar isso daqui. Bora, 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 bora. Nevei três. Seis. Cei por cento. Deu errado teu esquema, cara Não consegui me atacar com a granada Bom, pessoal, então acho que é isso daí Espero que vocês tenham gostado Deste vídeo aqui do MTA Battlefield Tá? Se quiserem uma série Já sabem, só avisar nos comentários Deixar aqueles likes Suculentos aí, quanto mais like Melhor E adicionando também vídeos favoritos aí, vocês me ajudam ainda mais Na divulgação do meu canal e deste vídeo Beleza? Então é isso daí, se caso Chegaram nesse vídeo aqui de paraquedas E curtiram o vídeo Se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos Pra não perder os vídeos futuros Beleza? Então é isso daí, patriarcado, valeu, falou Até mais, um grande abraço a todos E fui!